O R7 que pediu, tira logo a calcinha O R7 que pediu, tira logo a calcinha Quem tá de volta na putaria, fala pra ela Levanta a mão mulher, que hoje quer fazer sexo A mulher que tá taradona, galudona O R7 que pediu, tira logo a calcinha A mulher que tá taradona, galudona Se você for educada, pode vir com a amiguinha Como? Cheio de tesão no pau mesmo Vai! Cê tá nem me enxeracão Cê tá nem me enxeracão Vem a loura, a morena, a pretinha, a branca Cê tá nem me enxeracão, caralho Cê tá nem me enxeracão Vem pra mina que é marrentona e fala que ei é pai Quero ver aguentar, eu boto a nota de... Pá, 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 pá Isso mesmo, pô Pá, 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 pá Pá, pá, pá Essa aqui o magro fez Essa aqui o magro fez Geral manda pra novinha Cê tá nem me enxeracão, caralho Vai! Cê tá nem me enxeracão Quica nem me enxeracão Quica nem me enxeracão Cê tá nem me enxeracão Vem pra mina que é marrentona e fala que ei é pai Quero ver aguentar, eu boto a nota de... Pá, 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 pá Isso mesmo, pô Pá, 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 pá Pá, 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 pá Essa aqui o magro fez Essa aqui o magro fez Geral manda pra novinha Cê tá nem me enxeracão, caralho Vai! Cê tá nem me enxeracão Quica nem me enxeracinha Cê tá nem me enxeracão Cê tá nem me enxeracão Cê tá nem me enxeracão Em Ginaburg 1914 Gelança funk É pica Moleque que predomina No youtube caralho é terrorista No youtube caralho é terroristat Tamo junto Tá ligado